Vai! Vai ter micro-ondas, Brasil vai ter micro-ondas, Brasil vai ter um pouco de micro-ondas, pegue essa pipoca, tchau. Ela tomou um sustinho, Brasil! Eu quero construir o maior templo da Igreja Católica depois do Vaticano. Eu sei que eu não vou terminar. Então, o que eu vou fazer? O tronco Desculpa aí galera Desculpa A Rafa acabou de comprar pra gente experimentar Gente, sério É suspiro Espera, deixa eu esperar E aí